Quando passar por mim Não precisa mudar de calçada Pode fingir que sou Um qualquer estranho É melhor não cruzarmos Nossos corpos nem almas Pois não seria bom Por muito tempo eu sofri de dor Eu não quero mais voltar pro inferno Não, 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 não Eu só quero paz Eu só quero paz Tudo que vivemos de bom Hoje não vale mais nada Tudo se perdeu faz tempo Nessa longa e cansativa estrada Pois como eu precisei de ajudar Você me deu as costas Me tratou como se fosse um câncer Não, 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 não Isso não se faz Isso não se faz Isso não se faz E aí Eu só quero paz Transcrição e Legendas Pedro Negri